Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Manifestações marcaram o dia 1º de maio em Belém. Idosos que trabalham mantêm saúde física e qualidade de vida. Os riscos da exposição da vida pessoal no mundo virtual. Confecção de perucas ajuda a diminuir traumas das vítimas de escalpelamento. Animais silvestres em casa é considerado crime ambiental. E o bate-papo musical com a cantora paraense Tábio Taveloso. Hoje é sexta-feira, 2 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de mobilização que houve pelo Dia do Trabalhador. Centenas de pessoas aproveitaram o feriado em Belém para usufruir dos serviços ofertados pela União Geral dos Trabalhadores. Outros preferiram protestar. Uma manhã de protestos. Com cartazes, bandeiras e batuque, os sindicatos foram às ruas de Belém para marcar o Dia do Trabalhador. A mobilização reuniu representantes de outros municípios. Nós estamos aqui para dizer que o trabalhador tem hoje que chorar pelo seu salário defasado, pela sua dignidade, que não é respeitada pelos governos, principalmente na minha cidade, Altamira. O governo não respeita a biodiversidade do nosso município, não respeita os moradores, está passando de tudo e de todos com o projeto de elétrico Belo Monte. Participaram do ato trabalhadores de todas as classes, educação, comércio, saúde. Nós estamos aqui para lutar juntos com todos os trabalhadores, porque a gente também vem sendo prejudicado no Instituto Evandro Chagas. Enquanto o governo federal contrata médico cubano escravo, os trabalhadores de saúde do país têm tido todos os seus direitos retirados pouco a pouco e retiraram o nosso adicional de salubridade. Então, querem exigir uma educação boa, saúde e qualidade no país, mas não pagam os servidores de forma digna. Então, a gente veio aqui para protestar contra isso. A concentração da caminhada deste 1º de maio foi na Praça do Operário. Logo depois, os trabalhadores tomaram as ruas de Belém em direção à Praça da República. Só nas ruas é que nós somos escutados, só nas ruas é que conseguimos reivindicar nossos direitos. Na Praça do Operário, continuou a ação promovida pela União Geral dos Trabalhadores. As ações de 1º de maio tradicionalmente concentram-se aqui na Praça do Operário, por este ser um local marcado pela luta dos trabalhadores de Belém e do Pará. Além do protesto, a OGT ofertou serviços à população. A manhã de cidadania no dia 1º de maio é uma tradição em Belém. Nós precisamos dar ao público, não precisamos dar uma assistência, o que o público quer. Ele quer sim ter um advogado atendendo o povo de graça nesse dia na praça. Ele quer um atendimento de beleza, corte de cabelo, com unha, fazer a sua sobrancelha. E assim sucessivamente. Ele quer tirar a sua identidade, a sua carteira profissional, o seu CPF, que ele não tem porque o Estado está falho nessa situação. Ele quer cidadania. E a OGT atende os interesses do povo e dos trabalhadores e nesse dia faz cidadania. Os trabalhadores aproveitaram o feriado para usufruir dos serviços. A emissão de documentos foi o mais procurado. Tirar a identidade. Mas o que aconteceu com a cidade? Está manchada que eu ia trabalhar e disseram para mim trocar, porque está manchada. Aí eu aproveitei. Acho excelente. Melhor, porque aí tem mais tempo também, né? E agora vamos falar sobre o imposto de renda. A Receita Federal reabriu hoje o sistema para envio de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013 para os contribuintes que não entregaram o formulário no prazo. Menos de 27 milhões de contribuintes enviaram a declaração este ano. O número um pouco abaixo da estimativa da Receita Federal. Quem não enviou o documento dentro do prazo terá que pagar multa de R$ 166,00 ou 1% do imposto devido. O envio de declarações atrasada não poderá ser feito por meio de dispositivos móveis, como tablets e smartphones. O pagamento das restituições começará em junho e será feito em sete lotes mensais. E ontem foi anunciada a nova tabela para a dedução do Imposto de Renda. A partir de 2015, os valores sofrerão uma correção de 4,5%. Com a mudança, o valor de isenção passou de R$ 1.787 para R$ 1.868. Na alíquota de 7%, o valor máximo anterior era de R$ 2.679 e agora é de R$ 2.799. Na faixa dos 15% de dedução, o valor passou de R$ 3.572 para R$ 3.733. Na alíquota de 22,5%, o valor anterior era de R$ 4.463 e agora passou para R$ 4.664. E na alíquota de 27,5% entrarão os contribuintes que ganharem mais de R$ 4.664. A isenção para aposentadoria e pensão passou de R$ 1.787 para R$ 1.868. A dedução de gastos com a educação passou de R$ 3.375 para R$ 3.527. E a dedução de dependente subiu de R$ 2.156 para R$ 2.253. Com essa correção na tabela, o governo deixará de arrecadar mais de R$ 5,3 bilhões em 2015. O trabalho é um direito de todos. Para as pessoas acima de 65 anos, estar ativo no mercado de trabalho é uma forma de melhorar a saúde e para as empresas que contratam essa mão de obra, a experiência vale muito. A cada ano aumenta a população idosa em todo o mundo. As pessoas estão vivendo mais e com qualidade. Muitas se aposentam e podem usar este momento para descansar ou manter-se no mercado de trabalho. Um indivíduo que se aposenta aos 60 ou até aos 70 anos, ele pode estar no auge da sua forma física e da sua capacidade mental. Esse indivíduo deve ter o direito de se aposentar se ele quiser e de descansar. No entanto, muitas pessoas querem continuar trabalhando, nem que seja com meio expediente. Para as empresas, são muitas as vantagens de contratar essa mão de obra. A principal delas é a experiência. Essas pessoas têm muito a oferecer para as empresas e para os lugares para os quais elas trabalham. Porque elas não só têm a experiência, como têm o bom senso. Algo que muitas vezes o mais jovem não pode oferecer. E nós podemos ver como exemplos políticos, médicos, empresários que não têm data limite de aposentadoria e continuam trabalhando com brilhantismo até idades muito elevadas. Mas as empresas já estão começando a despertar para a importância e para o valor dessas contratações. O idoso, em breve, não será mais uma minoria. E ele deve ser encarado como uma força de trabalho importante que deve ser aproveitada como política. Estar no mercado de trabalho é muito mais do que ter uma renda. É uma forma de manter a saúde física e mental. Estar trabalhando e ser socialmente importante aumenta muito a autoestima do idoso e valoriza a sua percepção como indivíduo importante para si mesmo, para a família e para a sociedade. E agora nós vamos falar de saúde. Uma pesquisa do Ministério da Saúde indicou uma redução no número de fumantes nos últimos oito anos. Os dados são de um estudo da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas. A pesquisa apontou que o número de brasileiros com mais de 18 anos que fumam caiu 15,7% em 2006 para 11,3% em 2013. O estudo também mostrou que os homens ainda são os que mais fumam, representando 44% do total. Outro avanço foi a queda na frequência das pessoas que fumam 20 ou mais cigarros por dia, que passou de 4,6% em 2006 para 3,4% no ano passado. Houve também uma redução na frequência de fumantes passivos em domicílio. O índice passou de 12,7% em 2009 para 10,2% em 2013. Já no local de trabalho, a proporção de fumantes passivos variou de 12% a 9% no mesmo período. E nós vamos continuar falando de saúde no Maranhão. A campanha nacional de vacinação contra a gripe completa há 10 dias e segundo dados do Ministério da Saúde, menos de 30% foram imunizados. A meta da secretaria é imunizar pelo menos 80% da população. Em todo o Maranhão, já foram imunizados cerca de 341 mil, o que corresponde a 24,35%. A campanha prossegue até o dia 9 deste mês. As doses estão disponíveis nos 65 mil postos de imunização do país e a meta do Ministério da Saúde é vacinar mais de 49 milhões de pessoas. Cada vez mais, a vida pessoal fica exposta na internet. Através das redes sociais, sabemos o que as pessoas fazem, onde moram e quem conhecem. Mas a exposição no mundo virtual deve ser vista com cautela. Com o celular nas mãos, a informação chega em tempo real. A foto que você acabou de tirar, o local onde está e o que está fazendo. Através das mídias sociais, cada vez mais expomos nossa vida na internet. O que você faria se alguém te parasse na rua e perguntasse onde você mora, quem são seus amigos, quais os seus locais preferidos, onde você trabalha e mesmo quanto ganha. Provavelmente você iria achar estranho e até ficar com medo, mas pode não perceber que essas informações podem estar dentro da sua rede social. Manter privacidade na internet é difícil, mas deve ser uma preocupação, alerta este especialista. A super exposição é um risco. Os riscos são diversos e esses riscos não se resumem, não se limitam ao ambiente virtual. Muitas pessoas estão utilizando essas informações que a gente posta espontaneamente fora da internet. Isso não é tão atual assim, mas a própria lei ainda está indo atrás, se aperfeiçoando para dar conta desses dois ambientes, do virtual e do que é gerado no virtual para fora dele. A informação online não tem barreira geográfica e pode ser acessada por milhões de pessoas. Por isso, cuidado com o que você divulga. Então, é muito maior os benefícios do que os malefícios. Mas você facilita o crime quando, por exemplo, você, por curiosidade, abre um spam no seu próprio e-mail. Acesse essas fotos, seu nome está no Serasa, coisas do tipo para te dar curiosidade, ou mesmo sobre a vida de pessoas famosas, você abre esse spam. Então, descarta, spam é spam, não abre isso. Você vai, tem bancos, uma série de instituições que não mandam essas correspondências. Então, é melhor consultar por outros meios essa instituição do que você já abrir um spam. Outra dica importante é mudar as cênias periodicamente, principalmente de e-mails e redes sociais. Não é necessário ficar paranoico com a confidencialidade de suas informações na internet, mas todo cuidado é pouco com a sua segurança. E agora vamos falar das enchentes. São construídas pontes de madeiras e passarelas. A região ribeirinha está praticamente isolada. De acordo com o levantamento da Defesa Civil Municipal, o número de famílias atingidas já passa de 1.500 nas zonas urbana e rural. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana. Em Curuçá, no Pará, o tempo ficará nublado com possibilidades de chuva na parte da tarde. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 33. Em Coruatá, no Maranhão, o tempo será encoberto e nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 33 graus. E em Rio Branco, capital do Acre, o tempo também ficará nublado com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 23 e a máxima será de 33 graus. Já começaram os compromissos de evangelização do sírio de Nazaré 2014. Ontem, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré embarcou para a cidade paulista de São José do Rio Preto. Ela permanecerá ali durante três dias. Uma comitiva formada pelo casal coordenador da festa, Jorge e Amélia Scherfan, e integrantes da guarda de Nazaré acompanham a visita. Durante os três dias, haverá uma extensa programação religiosa com missas e visitações. Haverá uma procissão alusiva ao Sírio de Nazaré 2014, que terá como tema Ensina teu povo a rezar. E você acompanha ainda nesta edição, confecção de perucas ajuda a diminuir traumas das vítimas de escapelamentos. Animais silvestres em casa é considerado crime ambiental. E o bate-papo musical com a cantora paraense Tabita Veloso. E voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre a interdição na Avenida Almirante Barroso. Na madrugada desta sexta-feira, duas faixas do trecho que estavam em obras na Avenida foram liberadas. Há seis dias, o asfalto cedeu na esquina das Avenidas Tavares Bastos com Almirante Barroso, causando um buraco de cinco metros de profundidade e seis metros de diâmetro. Desde a última segunda-feira, homens trabalham no local para refazer o sistema de drenagem. A terceira faixa da Avenida Almirante Barroso ainda continua interditada. Mas, de acordo com a Prefeitura de Belém, o buraco está parcialmente coberto. O trabalho da equipe deve durar até a próxima terça-feira, quando a terceira faixa da Avenida deverá ser liberada. Arqueólogos encontraram urnas com restos mortais de indígenas que habitaram o Amapá entre os anos de 1000 e 1300. Os achados estavam enterrados em um ramal localizado na comunidade de Curiaú Mirim, na zona rural de Macapá. As escavações no local da descoberta tiveram início em 2010. Atualmente, oito profissionais trabalham na área de aproximadamente 1.500 metros quadrados. Ao todo, 19 urnas já foram descobertas, sete delas a pouco mar de 20 dias. A previsão é de que as escavações sigam até o dia 30 de maio. O Amapá abriga cerca de 500 sítios arqueológicos. No ano passado, cerca de 10 pessoas foram vítimas de escapelamento aqui no estado do Pará. O acidente acontece principalmente por causa de eixos de motores de embarcações descobertos. As vítimas perdem o couro cabeludo parcial ou totalmente. Para ajudar essas vítimas, existe há três anos a Orvam. A sigla significa ONG dos Ribeirinhos Vítimas de Acidentes de Motor. Mas para essas mulheres, a Orvam significa muito mais. Aos 21 anos de idade, Regina sofreu escapelamento total, uma lembrança ainda dolorosa. Mas encontrou nesse espaço histórias parecidas com a sua e a força que precisava para seguir em frente. Hoje, ela confecciona perucas feitas de cabelos naturais, que a ONG doa para as vítimas desse acidente. O trabalho da ONG, para mim, é a autoestima, né? O incentivo de ajudar as outras meninas, né? A construção da peruca, de aprender. Para mim, até hoje, eu acho que aqui é o melhor. A ONG é referência para as pessoas que sofreram escapelamento. A Orvam surgiu há três anos. Nesse período, 401 mulheres sofreram escapelamento. Dessas, 93 são cadastradas na ONG, que busca, por meio da confecção de perucas, resgatar a autoestima dessas mulheres. É onde nós entendemos que esse é o recomeço da vida, de quem um dia perdeu seu cabelo, sabendo, lógico, que nunca mais vão ter de volta. Então, o nosso grande foco hoje é ressocializar essas mulheres que perderam seus cabelos, começando com a entrega das perucas, que é o que elas vêm em busca, trabalhando com elas o preconceito, porque tem muita gente na sociedade que não sabe o que é o escapelamento e, lógico, proporcionando para elas uma oportunidade de trabalho. O trabalho de confecção das perucas não é simples. Uma única peça pode precisar de três cabelos diferentes para ficar pronta. Além disso, é necessário juntar todos os fios, mas o principal desse trabalho é a doação, que vem de todas as partes do mundo e que precisa estar desse jeito, amarrada e desembaraçada, para que o trabalho seja feito. Carol nunca tinha cortado o cabelo, mas se sensibilizou ao conhecer o trabalho da ONG e não só doou o cabelo, como estimula outras pessoas a fazerem. A doação dos meus cabelos foi uma coisa que me deixou muito bem, porque foi um ato de solidariedade que acrescentou muito na minha vida. Eu me tornei, eu senti que me tornei uma pessoa muito melhor após isso. Eu já consegui fazer amigas minhas doarem o cabelo, primas, e até a ONG doar os cabelos também. Então, isso para mim é muito gratificante, sabe? Saber que eu pude ser um exemplo para as pessoas também fazerem o bem. Mas as doações não precisam vir só em forma de cabelos. Elas podem ser de todos os jeitos, basta apenas que sejam de coração. Na nossa página do nosso site tem Orvoluntários. É interessante esse tema criado para aquelas pessoas que querem doar um pouco do que sabem fazer. Então, estamos aqui abertos e dispostos a aceitar toda e qualquer pessoa que queira doar cabelos, que queira fazer qualquer tipo de doação de roupa, sapato, porque nós transformamos isso em bazar, que é o que vem sustentando um pouco a ONG. E também a própria pessoa querer se doar e dizer, eu gosto de fazer isso. Então, vem aqui e diz para a gente o que você gosta de fazer, que com certeza elas vão adorar. Para quem sofreu o acidente, a lembrança não se apaga, mas a vontade de seguir em frente e ajudar outras pessoas se torna mais forte. Eu, depois que me incentivo, depois de ganhar a minha peruca, aí, poxa, por que não aprender para fazer para as outras, né? Essa atitude aí que eu tive, assim, foi pensando assim, né? Até porque é um trabalho voluntário, né? Aí, é um incentivo mesmo, eu acho assim. Todas as pessoas que estão nos escutando, colabore com essa causa. No momento que você encontrar uma dessas meninas que, porventura, apresentar alguma sequela, olhe a elas como uma pessoa que está disposta a superar o seu medo, superar o preconceito e, acima de tudo, querer vencer na vida como nós, todos, enquanto seres humanos, queremos. Obrigada. E quem quiser ajudar a ONG dos ribeirinhos vítimas de acidentes de motor, pode se comunicar com o número 3231 1177. A Orvã fica na Avenida João Paulo II, no lote 134, no bairro Castanheira, em Belém. A Justiça Federal do Pará determinou que o Hospital Ofir Loyola contrate mais enfermeiros nas unidades de UTI e nefrologia para garantir o melhor atendimento aos pacientes graves internados. A decisão da juíza da segunda vara da Justiça Federal concedeu liminar favorável ao Conselho Regional de Enfermagem do Pará na última quarta-feira. Caso as medidas não sejam adotadas, o hospital terá que pagar multa diária de R$ 3 mil. Pela liminar, o hospital terá que apresentar, no prazo de 45 dias, um quadro com indicações das nomeações. E ainda falando em saúde, a osteoporose é uma doença comum que atinge principalmente a população idosa. Ela não tem cura, mas pode ser tratada e até mesmo evitada. Uma doença que costuma aparecer após os 65 anos de idade, mas que pode acometer pessoas mais jovens. A osteoporose causa a perda da massa óssea. A osteoporose é uma doença silenciosa caracterizada pela perda da massa óssea ao longo dos anos. Ela pode ser de forma primária, óssea nil, que a gente fala, que é uma perda natural que acontece, muito pela alteração do envelhecimento e alterações hormonais. Ou por doenças como a doença endócrina, a doença nefropata, problemas secundários que vão causar uma osteoporose secundária. Uma doença silenciosa, descoberta apenas pelo exame de desintometria óssea ou no caso de fraturas. Então ela vai se manifestar ou por uma fratura, que aí sim ela vai ter dor, ou através da pesquisa com a nilometria óssea feita a partir dos 65 anos de idade, é o recomendado e anualmente. A osteoporose não tem cura e o tratamento é feito por medicamentos, atividades físicas e uma alimentação balanceada. Dado diagnóstico, você pode tratar ela com reposição de cálcio, de vitamina D e algumas medicações específicas que vão agir sobre o osso, para que ele mantenha a sua massa óssea e possa até recompor um pouco da sua massa. Essa é uma doença comum na população idosa, mas pode aparecer em pessoas mais jovens em decorrência de outros problemas de saúde, como insuficiência renal, doenças endócrinas, menopausa precoce e deficiência em alguns membros. O importante para evitar a doença é manter uma rotina de atividades físicas e uma boa alimentação, tudo orientado por médicos. Continue praticando atividade física, comendo adequadamente, uma boa alimentação e evite tabaco, evite a obesidade, o uso do álcool. As inscrições para a Olimpíada de Língua Portuguesa foram prorrogadas até o dia 15 de maio. A inscrição deve ser feita pelo site da competição e podem participar professores e estudantes de escolas públicas de turmas do quinto ano do ensino médio, aliás, do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. As escolas devem enviar os textos produzidos às comissões julgadoras até o dia 15 de agosto. Ao longo do ano, haverá várias etapas de seleção de textos. A fase final da Olimpíada será em Brasília, no mês de dezembro, com a divulgação dos 20 vencedores nacionais. E vamos falar sobre os animais silvestres que são mantidos em cativeiro. Na Amazônia, encontramos milhares de espécies de animais em fauna livre, mas algumas pessoas por tradição mantêm animais silvestres em casa, o que é considerado crime ambiental. Além disso, também pode prejudicar a saúde do animal. A preguiça está com curativo nas patas porque tocou nos fios de alta tensão. No Ambulatório de Animais Silvestres da Universidade Federal Rural da Amazônia, sobram exemplos da interferência do homem na natureza. Com certeza, a gente fala que um dos maiores problemas é a urbanização, que a gente está se metendo no habitat dos animais. Então, ela é um exemplo vivo disso, um animal que sofreu queimaduras por causa de agarrar no fio de alta tensão. Então, o desmatamento, a gente sabe que Belém ainda tem muita área verde, então ainda desmatam muito. A região metropolitana também. E um dos maiores problemas são esses, da urbanização, que leva esse animal a traumatismo, choque elétrico, enfim, a várias outras afecções. O jabuti agora dá os primeiros passos. Devido à má alimentação, perdeu a força nos membros e parou de andar. Os animais são trazidos pelos órgãos de fiscalização ou por entidades parceiras, às vezes pelos próprios donos. Ano passado, 126 animais foram atendidos pelo ambulatório. Este ano, a quantidade de atendimentos já chegou a 60. Depois de saudáveis, eles são entregues novamente aos órgãos de fiscalização ou retornam aos seus proprietários. O problema é que, na maioria dos casos, os animais chegam em estado grave e ficam com sequelas irreversíveis. Traumas, fraturas, desnutrição, ou seja, problemas nutricionais relacionados exatamente a essa alimentação inadequada em cativeiro. Para atendimento aos animais, os médicos contam com apoio de voluntários. Toda ajuda é bem-vinda, né, se tratando dos animais. Eu conheço aqui o pessoal do projeto, eles me convidaram, sabendo do meu trabalho, e eu vim aqui voluntariamente ajudar eles. No Brasil, a lei de crimes ambientais prevê que manter um animal silvestre em cativeiro sem autorização legal é crime, podendo ser punido com multa e até prisão. Na universidade, o papel dos médicos é orientar a população. Com certeza, esse é o papel da universidade, né, a gente está educando, orientando, capacitando. Se você não tem para onde ir, acompanhe agora as dicas para este final de semana na Agenda Cultural. O grupo para folclórico Sabor Marajoara fará show nesta sexta-feira em Belém. O evento acontece às 18 horas na Estação das Docas, com entrada franca. O grupo, que trabalha com jovens do bairro do Marco, vai apresentar um show voltado para as danças que marcam o mês de junho. Xote, marambiré e ciranda são alguns dos ritmos que estarão no repertório do grupo. Música, cinema e teatro em cena. O espetáculo Nó de Quatro Pernas retrata a vida pacata de moradores de uma cidadezinha do interior. O espetáculo é apresentado no Teatro Valdemar Henrique neste domingo, às 8 da noite. O Cine Olímpia exibe até o próximo dia 15 de maio o filme Bolívar, o Homem das Dificuldades. O filme conta a história de um herói revolucionário e libertador venezuelano. As gravações contaram com uma equipe de 200 pessoas e tem locações na Argentina, Venezuela, Espanha e nos Estados Unidos. A entrada é franca. Música, cinema e teatro em cena. No bate-papo musical desta semana vamos conhecer a cantora paraense Itabita Veloso. Natural de Belém, ela iniciou a carreira artística aos 13 anos e em 2007 decidiu entrar de vez na carreira musical. A artista conversou com a repórter Larissa Cristina sobre a sua carreira e os seus projetos. Marcos, embora jovem, aos 23 anos Itabita Veloso já venceu um festival de música aqui do estado do Pará e também um a nível nacional. Ela é a nossa convidada no bate-papo musical de hoje. Itabita, muito obrigada pela sua entrevista. Primeiro vamos lhe conhecer. Itabita Veloso, você é uma intérprete de músicas de grandes artistas paraenses também a nível nacional. Sim, sim, sim. O meu trabalho, hoje em dia, ele está muito... é um trabalho autoral. Quando eu comecei, eu comecei interpretando grandes nomes como Chico Buarque, Cassia Helle e outros. Hoje eu trabalho com música autoral. Eu componho composições minhas, composições de novos artistas paraenses também. Traquejo passou por esquinas e ruas Caminhamos a sós A vida estampada no rosto O coração fragmenta por nós O tempo Que a quarta da saudade Conferte serpente Você decidiu enveredar por esse espaço o que é compor. Quer dizer, escrever também sempre foi uma das suas paixões? Sim, sim, sim. Não é uma coisa que eu sento e agora eu vou compor. Não é isso, é uma inquietação muito grande que eu tenho, uma necessidade de falar. E por ter essa paixão pela música não só pela música mas principalmente pela música foi o caminho que eu encontrei para colocar para fora essa inquietação toda. Agora, fala um pouquinho para a gente da sua escolha pelo repertório pelos ritmos. Você utiliza sempre o violão para te ajudar nessas composições? Sim, sim. O violão é o meu companheiro de todas as horas para escrever. Primeiro vem uma melodia depois uma letra ou vice-versa e não tem uma ordem certa. É tudo muito intuitivo também muito... é... algo não muito escolhido. É questão da inquietação mesmo de querer falar algo e o violão está sempre ali. Corre que lave ela Está linda a cor e se enxerra Bem molhando o coração Mesmo em dias de verão Escorre pelo teu corpo Moreno suado Tua história Fulta um ano No trabalho Fala um pouquinho para a gente desses teus novos trabalhos. Você acompanha aí o grupo VersiVox, também contribui? Isso. Carlos Correa Santos que é o responsável pelo VersiVox é um novo parceiro que a gente tem aí e uma parceria que está dando muito certo graças a Deus a gente está com novos projetos. Já apresentamos alguns trabalhos como Suave Serenata que foi um espetáculo em homenagem ao Antônio Tavernar grande poeta da terra. Você inclusive se apresenta também com os Forjadores é um grupo que participou com você a partir dos festivais? Isso. Os Forjadores foi a banda formada para me acompanhar depois do primeiro festival que foi a nível regional que nós ganhamos e de lá para cá eles vêm me acompanhando e é um dos projetos que eu faço parte hoje. Temos expectativas para o futuro? Sim, com certeza. Vêm trabalhos novos aí um outro projeto independente dos Forjadores que tem estou contando com o apoio de Gisele Gris que está comigo na produção e vem coisa nova por aí canções novas produções novas shows novos coisa bem legal. Tá, muito obrigada pela sua entrevista mais uma vez felicidades na sua carreira e o Nazaré Notícias de hoje vai ficando por aqui se você gostou desse bate-papo e quiser rever assim como as reportagens exibidas aqui no Jornal de hoje você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br também pode acessar a nossa página direto no Facebook e quiser sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens basta ligar para o 4006-9211 a todos um ótimo final de semana e a gente se encontra na próxima segunda-feira até lá. Música Música